Olá, o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, falou nesta sexta-feira sobre a visita do vice-presidente norte-americano Joe Biden ao Brasil. Veja como foi. Para comentar muito brevemente, a pedido da presidenta Dilma, a reunião de hoje de manhã no Palácio do Planalto, ela queria muito que eu salientasse a importância dessa parceria com os Estados Unidos, uma parceria que hoje ganha o atributo de estratégica e em função de uma série de diálogos e de mecanismos que já existem e que estão sendo aprofundados e que agora se beneficiarão dessa perspectiva da visita de Estado, confirmada, como os senhores ouviram pelo vice-presidente Biden, confirmado o convite à presidenta Dilma Rousseff para que ela visite Washington em 23 de outubro deste ano, e convite que ela aceitou com grande satisfação, alegria e que permitirá aos dois países fazer uma avaliação do estágio em que se encontra o relacionamento e aprofundar a parceria. A parceria em áreas estratégicas para os dois países, os campos que foram abordados hoje pela manhã na conversa no Palácio do Planalto incluem comércio, investimentos, defesa, como vocês sabem, foi instituído em função de entendimentos entre a presidenta Dilma e o presidente Barack Obama, um diálogo em defesa que tem permitido ao ministro da Defesa brasileiro e seu contraparte norte-americano explorarem novas áreas de cooperação. Todo esse capítulo de alta tecnologia, inovação, educação também se articula bem com essa agenda, constitui no fundo, junto com defesa, comércio, investimentos, o cerne do novo capítulo do relacionamento com os Estados Unidos, e é muito nesse espírito que se desenvolverão os trabalhos preparatórios para a visita de Estado em 23 de outubro. É muito desnecessário lembrar, mas é um importante elemento do que constitui esse novo capítulo, o número de estudantes brasileiros no Ciências Sem Fronteiras nos Estados Unidos, os eventos que estão sendo previstos em áreas de alta tecnologia e inovação, como, por exemplo, a cúpula da inovação que deverá ocorrer em setembro deste ano em Washington, reunindo o Movimento Brasil Competitivo, a BDI do lado brasileiro e o Conselho de Competitividade do lado norte-americano. Enfim, outras iniciativas como essa deverão continuar a ocorrer. Mas eu queria também sublinhar aqui a importância desta fase do relacionamento Brasil-Estados Unidos, em que se multiplicam os mecanismos e se aprofundam as áreas de cooperação, para o diálogo político. O diálogo político, as questões geopolíticas, as questões que são tratadas nas Nações Unidas, desde o desenvolvimento sustentável, toda a agenda pós Rio mais 20, por exemplo, até as questões de paz e segurança internacional, passando por questões de direitos humanos e outras que são tratadas no âmbito multilateral. E também, enfim, a importância aqui das conversas sobre regiões do mundo, desde a nossa própria região, até os diálogos que nós estabelecemos sobre a África, sobre o Oriente Médio. Eu próprio estive agora há pouco tempo em Washington, numa reunião não só com o secretário de Estado, John Kerry, mas também com o secretário de Segurança Nacional, Donilon, em que pudemos intercambiar pontos de vista, informações, análises. E existe um sentimento de que esta agenda também merece e será aprofundada em função deste ambiente de crescente proximidade que se está criando. Essencialmente era essa a mensagem que eu queria transmitir, um pouquinho assim a título de complemento, para dar um breve resumo do que se conversou hoje pela manhã. Eu mencionei energia. Energia é uma área de interesse grande para os dois países. E estiveram presentes na conversa pela manhã tanto o ministro Lobão como a Graça Foster, presidente da Petrobras. Falou-se da nova situação energética norte-americana, à luz das tecnologias que permitem a extração de gás de xisto. E que, como o próprio vice-presidente Biden disse no discurso dele no Rio de Janeiro e repetiu hoje, cria uma nova inserção internacional para os Estados Unidos, em função da autossuficiência que isso gerará dentro dos próximos 10 anos. Ele costuma dizer que os Estados Unidos terão fontes de energia suficientes para serem autônomos em energia por pelo menos um século. Isso aí, obviamente, tem implicações importantes para os Estados Unidos, que, a partir dos anos 70, começou a importar muito petróleo, como vocês sabem, de diferentes partes do mundo, o Oriente Médio, aqui da própria América Latina, entre outros. Estiveram presentes também, do lado brasileiro, o ministro Pimentel e a assessoria imediata da presidenta. Do lado do vice-presidente Biden, ele veio com seus assessores de política internacional, de segurança. É a primeira vez que ele visita o Brasil e, creio que não será a última a julgar pelo entusiasmo que ele demonstrou com a relação a tudo aquilo que ele viu, as conversas que ele manteve no Rio de Janeiro e, sobretudo, aqui em Brasília. Muito obrigado pela atenção de vocês. Talvez uma, duas perguntas. Chanceler, uma curiosidade. Ele falou muito bem do Brasil, se colocou aqui muito à vontade. E a América Latina? O que exatamente os senhores conversaram? Quais são as preocupações dele? O que o... Perdão, eu não me identifiquei, me pediram para identificar. Me desculpa. Renata Giraldo, de Agência Brasil. Exatamente quais são as preocupações dos Estados Unidos com a América Latina? Como o Brasil pode contribuir? E se foi pedida a ajuda do Brasil e, neste momento, Venezuela, em relação a esse momento delicado da Venezuela com a Colômbia, e também Cuba, que foi colocada, foi mantida naquela lista de países que ameaçam com terrorismo os Estados Unidos. Se esses assuntos, particularmente, foram tocados. Obrigada. Muito indiretamente. Na verdade, não houve uma conversa detalhada sobre a América Latina. O vice-presidente Biden, como vocês sabem, esteve também em Bogotá, na Colômbia, onde ele manteve um encontro com o presidente Santos, da Colômbia, e também fez uma escala em Port of Spain, em Trinidad e Tobago, onde ele se reuniu com as lideranças da CARICOM. Bom, um pouco o relato que eu tive através do assessor de relações internacionais dele, Jake Sullivan, durante o almoço, mas esses temas não foram tratados, assim, especificamente durante o encontro com a presidenta Dilma. Sim, o que ele reiterou mais de uma vez, e aqui publicamente também, o fato de que hoje, pela primeira vez, assim, na percepção norte-americana, e é uma conclusão importante a que o presidente Obama e ele próprio, o vice-presidente Biden, chegaram, se pode contemplar uma América Latina, um hemisfério, como ele comentou, um hemisfério das Américas, que é democrático e que cresce em segurança, com progresso e melhoria no nível de vida das populações. Isso em si mesmo já é um grande feito, que ele compara até com aquele período de elevadas expectativas que surgiu na Europa com a queda do muro de Berlim. Ministro, boa tarde. Cristina Lemos, TV Record. Eu observei que, nas diversas ocasiões em que o vice-presidente se manifestou, ele se referiu à questão energética, particularmente ao petróleo, à Petrobras, etc., teve dois encontros com Graça Foster e mencionou o pré-sal no discurso no Rio de Janeiro, com bastante cuidado, riqueza de detalhes, etc. Existe uma perspectiva especial, um interesse especial americano relativo à questão de petróleo? O senhor já mencionou o xisto e mencionou a autonomia. Mas a insistência do senhor Biden nesse assunto me chamou a atenção. Gostaria de saber se ele mencionou algum interesse especial. E uma colega queria apenas complementar um assunto mais na mesma pergunta. Vocês conseguiram elaborar aí uma pergunta com duas embutidas. A gente tem se sofisticado com a gente, vamos ler. Leandra Pérez, o Valor Econômico. O senhor fala da importância dessa nova fase de relacionamento com os Estados Unidos e de uma crescente proximidade que se está criando. Eu gostaria que o senhor avaliasse como vinham as relações entre os dois países antes para se ter agora uma necessidade dessa crescente proximidade em construção. Muito obrigada. Certo. Bom, em relação ao petróleo, ficou bastante evidente o interesse da conversa energética entre os dois países. Aliás, já existe um diálogo sobre energia que foi criado há pouco, durante as reuniões que o presidente Obama manteve aqui, que a presidenta Dilma manteve em Washington, também o tema figurou da agenda. E pode-se dizer que sim, efetivamente, há um grande interesse. Durante as primeiras conversas que nós tivemos aqui com o embaixador Tom Shannon sobre esta visita, ele deixou claro que uma prioridade para o vice-presidente Biden era um encontro com a Graça Foster, com a senhora Graça Foster, no Rio de Janeiro, na Petrobras e com o Centro de Pesquisa, o CEMPES, e sabemos que ele passou um bom período lá, sendo exposto a todos os planos de desenvolvimento do pré-sal no Brasil, as novas descobertas, agora Libra, que é a última novidade, e todo o potencial que isso gera para o Brasil, para o relacionamento do Brasil com os Estados Unidos, o fato de que o Brasil estará precisando, por exemplo, a voz que menciona, assim, em relação à Libra, 17 plataformas para prospecção, tudo isso oferece oportunidade de cooperação, de intercâmbio e, visivelmente, o governo norte-americano está muito interessado. E sobre a pergunta do, bom, a proximidade, o que pode ser considerado uma nova etapa, tudo isso se constrói sobre alicerces que não são estabelecidos de um dia para o outro. Eu mesmo fui embaixador em Washington durante um período em que foram surgindo muitos dos mecanismos que hoje compõem esta ampla agenda, que vai desde o comércio e investimento até a ciência e tecnologia, até, por exemplo, um grupo que examina a questão da eliminação da discriminação racial e da promoção da igualdade racial. Alguns desses mecanismos surgiram ainda ao final do governo Lula. E agora o que se está tentando construir em cima dessa base é uma relação ainda mais madura, com novas possibilidades e que tenha como foco parcerias nessas áreas a que eu atribuí uma especial importância, ideia especial ênfase, que incluem ciência, tecnologia, inovação, educação, esses intercâmbios universitários e defesa também, e possibilitem acesso à tecnologia avançada, sem impedimentos, transferências de tecnologia, enfim, toda essa gama de assuntos que talvez melhor caracterize esse novo momento. Sem descuidar também, como eu comentei antes, das questões políticas, das questões multilaterais que nós estamos abordando. Aí, em particular, o vice-presidente Temer, como vocês puderam ouvir, levantou questões como a Síria, o Oriente Médio, Israel-Palestina, até mesmo a reforma do Conselho de Segurança, em um ambiente de grande coloquialidade e com muita franqueza, muita maturidade, eu diria também. Muito obrigado a vocês todos. Você acompanhou a reapresentação da entrevista coletiva com o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, sobre a visita do vice-presidente norte-americano Joe Biden ao Brasil. A visita teve o objetivo de estreitar acordos econômicos entre os dois países, especialmente no setor energético. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.